E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bai, vamo comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um especial de Natal aqui bem legalzão pra vocês Vocês estão vendo que eu tô com esse celular aqui pra capturar o áudio melhor, né mano? E esse setup aí, um inscrito aí me deu uma ideia, né, de fazer esse especial mostrando, né, onde é que toda a mágica acontece, né velho? Mas esse que vocês viram aí na Thumb, fique tranquilos que não é o meu, né cara? É bem mais simplesinho, bem mais humilde, né cara? Então vamos nessa aí, mano, já deixa o seu like aí também, é a primeira vez que eu tô mostrando a face aqui, né, fazendo um vlog Então cara, eu ia esperar chegar aos 10 mil pra fazer isso, só que eu decidi já mostrar desde agora, beleza? Então já deixa o seu like aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Então, não é esse da Thumb, o real mesmo é assim, galera Ó, vou mostrar pra vocês agora, é... Aqui ó, tá o PC, né, que eu edito os vídeos aí, que eu faço as Thumb pra vocês Ó, agora vocês estão vendo, né mano, como eu me preocupo, né velho? Com a memória, olha quanta coisa tem aí, isso daí é tudo por preguiça mesmo, que eu tenho preguiça de apagar Ó, dá pra ver que tem uns áudios aqui, todas as Thumbs, é velho, eu tenho meio que uma preguiça, ó Eu já mostro porque agora há pouco eu tava fazendo a Thumb do vídeo de ontem Aqui ó, eu gosto de pessoas que perguntam também, ó, eu uso esse programinha aqui pra editar as Thumbnails E pra editar os vídeos eu uso o Cantazzi Studio hoje, tanto que eu tava até editando o vídeo aqui, beleza? Ó, vocês estão vendo aqui, que é um aplicativo muito bom, velho É um aplicativo muito bom, tem de que... Meio que se surpreendo com a minha edição, velho Mas, mano, é bem fácil usar esse aplicativo, eu recomendo vocês estarem instalando ele aí, beleza? Então, aqui é o PC, né, velho, ele não é nada demais também, né, mano É o Windows 7 ainda, é um Windows muito bom, né, velho Eu não uso ele pra jogar jogo, não uso pra fazer nada, acredita Eu não jogo nenhum jogo no computador Eu mais... só... Eu só... Edito o vídeo nele e faço a Thumbnail aí também, né, velho Aqui tem uma impressora, beleza, que eu não uso pra absolutamente nada Tanto que tá até sem tinta, ela Tinta dela é muito cara, então eu nem tô comprando E aqui é a telona, o meu segundo monitor que eu utilizo pra estar jogando os meus games, beleza? Aqui tá o Xbox 360 aqui Tá no HDMI, mano Mas já já eu vou mostrar pra vocês como é que fica quando eu gravo, velho Pra vocês verem o que eu passo, mano Aqui, ó, o Xbox 360 aqui Que eu já fiz um vídeo aí, ó Vai tá aparecendo aí no card que eu fiz isso com ele Mostrando o processo de... Colocar os adesivos, né, do FIFA 16 já faz muito tempo Aqui tá o PlayStation 2 que eu também uso bastante aqui no canal, beleza? E aqui tá, né, ó Beleza Aqui o Xbox 360, ok, mano O paper do PES 2017 Quem quiser me tá me adicionando aí na live Esse gamer tag aí, beleza? Então, mano Tá no HDMI, velho Quando eu jogo normalmente, eu ponho no HDMI, eu jogo assim mesmo, velho Agora é só pra vocês verem Quando eu vou gravar, como é o processo que eu uso pra gravar aí pra vocês Olha aí, ó Ó como fica a situação, galera Olha como a situação muda Eu tava jogando o W12 aqui Vou até iniciar o jogo aqui pra vocês verem Como fica feio, mano Fica muito feio Quando eu vou jogar Fica até pior do que a gravação que põe aqui no PC, né, mano A gente já vai mostrar a placa que eu utilizo E é pra tirar uma dúvida Porque muitas pessoas falam pra eu editar o vídeo Expostar 1080p Falam muitas coisas Toda vez eu tô lá falando Que não é pela minha culpa, né, galera É pela placa, cara A placa é bem bosta aqui, ó Tá, o jogo tá entrando aqui, ó Vocês estão vendo que a qualidade quando eu jogo já fica uma merda E olha aqui no PC, como eu faço Aqui, ó A placa já tá conectada Já tá tudo certinho Eu uso esse aplicativo aqui Vídeo View Eu inicio ele É bem fácil, ó Eu em Device aqui Seleciono a placa de captura Pronto, já era Já aparece aqui a gravação Aqui, ó Ali na televisão Aqui no PC Eu utilizo o Camtasia novamente Para estar gravando Que eu aperto aqui Ó, vocês estão vendo Venho aqui, ó Só venho aqui e posiciono, né, velho Posiciono aqui Já era, mano Eu gravo os bagulhos pra vocês, velho Vocês estão vendo que não é tão como vocês pensavam Muitas pessoas pensavam que tinha um setup lindo demais, né, cara Velho, é um PC basicão, mano Eu pensei há uns 4 anos já, velho Eu pensei há 4 anos, mano Acredita, velho Então, galera Eu só decidi começar a fazer vídeo aí, né, velho Eu tô fazendo o que eu posso, né, galera Pra estar trazendo vídeo aí pra vocês, né, mano Então, velho Ó, agora vocês estão vendo aqui, né, mano Como é essa placa de captura, velho Olha isso Fala, mano Se não é uma das mais simples que vocês já viram, cara Olha isso, mano Aí tem a proteçãozinha aqui Você tira Entrada USB, ela, mano Aqui, ó Mas ela não dá complicação A única reclamação mesmo É a qualidade dela Que é muito, mas muito fraca, velho A qualidade dela é muito ruim, velho Vocês estão vendo que tá tudo bagunçado aqui, né, mano Não tem problema, galera Só esse vídeo aqui Tudo mais humilde aqui, né, velho Ninguém vai reclamar, né, velho Então, mano É assim que eu Que eu Que a minha vida É assim que eu gravo os vídeos pra vocês aí pro canal E eu Pra vocês terem uma ideia Eu gravo todos os áudios pelo celular Como pelo gravador de voz, cara Pelo gravador de voz Eu gravo todos os vídeos assim Por quê? Porque eu ainda não tenho um bom headset Eu tinha um, mas aí quebrou, né, velho Então, fazer o quê? Eu tô gravando todos os áudios por aqui, velho Então, vocês estão vendo Tá muito mais trabalho Do que você ter uma placa boa Porque se eu tivesse, cara Quem Deus queira que no futuro eu tenha, né, mano Uma placa muito boa aí E, mano Um headset melhor Que eu sofro Cara, pra gravar esses vídeos pra vocês Eu sinto vergonha de postar esses vídeos Com essas qualidades Mano Mas é o jeito, né, velho É o jeito postar os vídeos com essas qualidades Se eu pudesse, mano Fazer alguma coisa melhor Eu fazia, né, velho Mas é porque não tem nem como Realmente, velho Simplesmente os vídeos vão ter que ser Postados com essa qualidade Porque vocês têm uma ideia Uma placa realmente boa Tá em torno dos 800 reais, velho Então, mano É bem complicada a minha situação Então eu comprei essa daí Eu gastei 80 reais É, velho Já não é barato, né, velho Pra você Eu tive que gastar 80 reais no meu bolso Pra comprar essa placa Que a qualidade já é ruim Então, galera Tudo novo Ainda tenho 15 anos Então, velho Pra mim estar comprando outra placa melhor Vai demorar um pouco de tempo, né, mano Até eu tô com um dinheirinho já juntado Mas ainda, é claro Chega nem a ser metade de 800 reais Então Até eu conseguir, mano Mas eu espero que todos nós Vocês ainda fiquem junto comigo Tenham paciência Que quem sabe no futuro, velho Ano que vem Muitas conquistas pro nosso canal Aqui, velho Pra vocês Na vida pessoal de vocês Eu desejo um Feliz Natal pra vocês, mano Espero que vocês tenham gostado aí Desse pequeno vídeo Ficou uma bosta Eu sei, velho Só que, mano É o espírito de Natal, né, cara Eu sou bem humilde Pra falar a verdade É assim, cara Minha vida Eu gravo desse jeito Tenho esse trabalho todo Pra editar Mas eu sou feliz também Fazendo esse vídeo pra vocês Ficou feliz que vocês gostem, né Mesmo sendo dessa qualidade Mesmo sendo com esse áudio de lixo Vocês gostem aí dos vídeos que eu faço, né, mano Então Quero agradecer a todos vocês Esse ano foi de muitas conquistas pra mim, velho Porque, mano Pra vocês terem uma ideia No começo do ano Eu estava só com 500 inscritos, velho Então, mano O canal deu uma boa crescida Eu tenho um ano e pouco aí do canal Então, velho Eu sinto bem feliz com esses 7 mil inscritos Que nós temos aí Deus queira que daqui a um ano Seja 40, 50 mil Eu já estaria bem feliz, mano É por isso que eu busco cada dia melhorar As Thumbies estão melhorando pra caramba Eu estou estudando muitas coisas Estou melhorando na minha edição O único problema é a qualidade mesmo Que isso me deixa triste, galera Então, mano Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Esse pequeno vlog Espero que vocês tenham gostado aí, mano Desejo um Feliz Natal pra você Um Próspero Ano Novo Que o ano que vem, mano Você seja muito melhor do que esse coisa Porque esse ano foi ruim Porque teve muita tragédia Muita coisa ruim Ano que vem sim A vida vai ser melhor, mano Então, galera Clica aí Gostei também Se inscreve aí no canal É isso, galera Até a próxima E falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau